Olá meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro dos espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos espíritos. Nós estamos fazendo essa leitura em formato de aula para vocês. Essa parte que a gente está é na segunda parte do livro, no capítulo 8, que fala sobre a emancipação da alma, que é o capítulo da emancipação da alma. Nós já falamos aqui sobre o sono e os sonhos e hoje a gente vai falar sobre as visitas espíritas entre pessoas vivas. Vamos lá? Nessa parte aqui, a gente está na pergunta 413. Kardec faz a seguinte pergunta. Do princípio da emancipação da alma, ou seja, da alma sair do corpo, emancipação significa que a alma sai do corpo. Desse princípio parece decorrer que temos duas existências simultâneas, que a gente existe em dois lugares ao mesmo tempo. A existência do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a existência da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Então, temos duas existências e aí os espíritos respondem. No estado de emancipação, quando a alma sai do corpo, prima a vida da alma. Então, a vida da alma é a principal. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. Então, não existe essas duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Então, a existência no espírito e a existência no corpo são fases de uma existência. Pergunta 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? E aí, os espíritos respondem. Certo, podem sim. E muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Até mesmo pessoas que acham que não se conhecem podem também visitar-se. podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser útil, né? Que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, quando a gente sai do corpo, durante o sono, nós vamos para vários lugares, nos encontramos com muitas pessoas, com as pessoas que a gente conhece e com as pessoas que a gente ainda não se lembra que a gente conhece, porque não temos o acesso a essas memórias. Pergunta 415. Que utilidade podem ter elas, podem elas ter, se as ouvidamos, se as esquecemos, que utilidade podem, pode ter essas visitas, se a gente esquece que a gente visitou essas pessoas. E aí, os espíritos respondem. De ordinário, de comum, ao despertar-des, quando a gente acorda, guardais a intuição desse fato. Nós ficamos com aquela intuição, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristeis nessas confabulações. Então, essas nossas intuições, sugestões que recebemos e que acabamos fazendo durante o dia, pensando que vem somente da gente, pode ter vindo desses encontros. Pergunta 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Então, nós podemos fazer essas visitas pela nossa vontade? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, ele pode dizer o seguinte, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto. Será que isso é possível? E aí, os espíritos dizem. O que se dá é o seguinte, adormecendo o homem, seu espírito desperta. E, muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera. Porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diferente, muito diverso, a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se as paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso induzem. Que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de que, de ele o querer quando desperto. Então, quando a gente está acordado, quem fala é o nosso ego. Não é a parte externa de nós, é o nosso consciente. Muitas vezes, o que está no inconsciente não é compatível com o que está no consciente. Os valores que nós damos quando a gente está acordado são bem diferentes dos valores que damos quando a gente dorme. E daí, essa possibilidade de fazer aquilo que a gente quer fica mais complexa. Pergunta 417 Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? E aí, os espíritos dizem, sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. E aí, Kardec diz o seguinte. Pelo termo antigos, se devem entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte, da origem, de onde promonaram. Pergunta 418 Uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E dado o fato, né? Percebendo que ele estava desencarnado. Poderia, ao despertar, perder-lhe a intuição? E aí, os espíritos respondem. Como espírito, a pessoa que figuras, a pessoa que o Kardec está colocando, pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. E conhecer o destino dele, que ele morreu, né? Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo também de sua morte. Ok? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Se você gostou, deixe a sua curtida, dá o like no nosso vídeo. Se você tem perguntas, alguma dúvida a respeito do assunto, ou algum comentário a fazer, coloque nos comentários abaixo do vídeo, que nós ficaremos felizes em lê-lo. E também a sua dúvida pode ser a nossa, pode ser a dos nossos amigos. Se você ainda não se inscreveu, nós temos uma página no YouTube, no Facebook e no Instagram. Pode se inscrever lá e acompanhar nossos conteúdos. Se você clicar no sininho, no YouTube, você receberá as notificações para cada vez que a gente colocar conteúdo. Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.